Uau! Uau! É só ficar quente! O forno tá ligado no máximo! Hã? Tá certo! Você tá tão saudável quanto um morango! Ah, e eu ainda não tenho pano pras férias! Você pode ir comigo pro Mundo Fantasy! Você pode me dar esses morangos aí? Opa! Eles estavam deliciosos! Sério que você comeu todos os morangos? Desculpa! Cutie, por favor, pega mais morangos lá na floresta! É melhor desligar o forno por um tempo! Ah! Uau! Como são grandes! Hum! E deliciosas! São frutas especiais que os Fantasy comem! Meus bolinhos vão ser os melhores do mundo todo! Que cheiro mais maravilhoso! Eu tenho que provar isso! Uau! Wendy, quem é essa aí com você? Ela é minha prima Lizzie! Ela veio ficar uns dias com a gente! Nossa! Você é sortuda! Eu acabei de assar bolinhos! Bem-vinda! Toma! Um pra cada! Isso tá tão gostoso! É que usei morangos especiais! Como os que os Fantasy comem! Tá explicado! Morangos especiais? Eu nunca vi um desses antes! Eu quero um pouco desses morangos! Eu também! Eu também! Eu também! Eu vou ficar aqui! Eu tenho coisas pra fazer! Eu vou com vocês, mas só um pouquinho! Eu vou para o Mundo Fantasy passar as minhas férias! Vem com a gente, Lizzie! Nós já chegamos! Tá com cheiro de morango! E melão! Uau! E laranja também! Esse lugar é um sonho! Uau! Paraíso! Cuidado, Lady! Tá cheirando a frutas! Uau! E tem geleias! Isso é um mundo novo! Isso é incrível! Que banana enorme! O lanche! A melhor banana do universo! Maravilhosa! O gosto é melhor ainda que o cheiro! Eu nunca vou me cansar de comer frutas! As melhores férias de todas! Oh! Era para eu ter ido na Jessie! Mas está bem cansada! Ela deve ter esquecido da gente! Eu nunca vou aprender a fazer frutas com as minhas mãos! Ah! Jessie deve estar se divertindo muito! Só mais cinco minutinhos! Uau! 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 Ei! Ai! Vocês são amigos ou inimigos? Uau! Eles são legais! E tem cheiro de frutas! Aonde você está levando a gente? Hum... Hã? Esperem! Uau! 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 Hã? Leite! Uau! 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 Nós temos que contar pras outras e resgatar os bebês desses monstrinhos! Uau! Por que eles trouxeram a gente aqui? Vocês comeram a colheita toda. Continua!